salve salve galera raiz game trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez que a gente está trazendo download aí né da mais nova variação dos rebox do jr works né peço aí quem for gravar com mod direcional download para esse vídeo aqui está ok é seguinte aqui ó a gente está aqui com a granel três eixos né mas ela tem outras variações vou mostrar pra vocês aqui e também depois aí que eu finalizar as explicações aqui do mod vai ter a parte onde eu vou nas empresas carregar o rebote lembrando aí que eu fiz o teste no mapa é a eldorado rbr rc metal map norte brasil e br que é o mapa do leandro todos os mapas que eu testei funcionando perfeitamente tá é rotas brasil eu não tenho tempo então não fiz teste não tem como saber se funciona lá ok aí quem tiver o mapa testa aí deixa nos comentários beleza então tá aqui ó é nós estamos aí como eu falei na três eixo vou mostrar aqui as configurações do rebote já para você já de uma vez é aqui são as tampas né a variação das tampas que tem aqui ó aí vamos lá é nessa tampa aqui você consegue carregar açúcar madeira aqui também açúcar madeira nessa aqui ó é trator tá tem a carga de trator para esta daqui essa daqui açúcar madeira também se não tô enganado é e aqui nesse tampa alta você vai carregar madeira e grãos lembrando que a carga de grãos quando você carregar vai aparecer a lona ok é eixos ela tem o três eixos simples o quarto eixo aqui e vanderleia lembrando aí que o vanderleia e o quarto eixo direcional tá funcionando aqui normal e os três eixos aqui no normal eu tô com ele ativado agora é pinturas é a mesma variação lá do bitrem quem lembra lá sabe que tem essa opção aqui que você pinta tanto as tampas do reboque ali ó como também é o chassi né aqui ó pode pintar o chassi e também a os opcionais ali da caixa e os para lama ali ó e agora ele vai ter opção de skin é junto com o mod tá indo um template né um arquivo editável aí pra quem sabe fazer skin ó você pode fazer a skin aí pro seu reboque agora também tá bem da hora né nessa tampa alta aqui mesmo dá pra você colocar um grafite dá pra você colocar o nome de empresa quem tem empresa virtual pode estar colocando o nome da sua empresa aí vai ficar bem só ok é mostrar que agora nós estamos aqui com a agora eu tô com a tampa alta né então pra ficar claro eu tô no mapa é a tô gravando no mapa é a que o pessoal mais pergunta se funciona normalmente é então vamos lá que eu tô em uma cidade de cidade de o leste né então aqui a gente tem a carga de tábuas tá vendo aqui ó carga de grãos é em outras cidades aí funcionando perfeitamente para esse reboque tampa alta vai aparecer tábuas grãos tá ok aqui ó funcionando certinho vamos lá mudar o reboque agora pra vocês verem trocar ele aqui só mudar a variação aqui do reboque vamos colocar aqui essa tampa aqui pra gente dar uma olhada é não vou mudar nos eixos que não interfere tá galera é a questão das tampas mesmo é que é o mercado de carga mercado de carga ali então beleza aí aqui já mudou lá açúcar tábuas tá vendo tem a carga de açúcar também tá aí ó funcionando belezinha lembrando que eu tô no mapa EAA é esse reboque ele só funciona na 1.34 tá galera é vou mudar aqui ó vamos colocar essa variação aqui ó tampa aberta tampa alta aqui na frente mercado de carga mesma coisa aqui ó açúcar e tábuas tá ok aí dá pra você ver ali a questão da variação aí ó tá funcionando funcionando no mapa tudo praticamente quase todas as empresas tem lá 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 vamos voltar lá na garagem vamos mudar a tampa de novo colocar essa aqui agora ó vocês verem ali que nesta aqui só vai ter carga de carga de trator tá carga de trator tá olha lá ó trator tá vendo ali só trator por essa aqui só trator por essa aqui aí ó praticamente todas as empresas tem carros beleza vamos mudar aqui novamente vamos colocar essa aqui ó pra gente ver essa aqui que eu fiquei um pouco na dúvida mas eu acho que é acho que é a mesma coisa quer ver acho que ela é grãos e açúcar e tábuas é isso mesmo tá lá açúcar e tábuas tá a lateral aberta com as tampas traseiras colocar aqui de novo dirigir a ligação do reboque e a última tampa é a tampa alta que eu já mostrei ali no início belezinha então galera é isso aí é agora vocês vão tá acompanhando aí no decorrer do vídeo é vai ter aí eu indo nas empresas carregar o reboque tá funcionando direitinho a animação das cargas tudo belezinha agradecer o jr aí pela confiança no canal mais uma vez ter passado pra gente o mod aí para os testes para poder gravar mais tarde a noite a gente vai fazer uma live para esse pack de reboque também é mais uma vez obrigado cara valeu mesmo tá muito top lembrando o pessoal que acompanha sabe que ele tinha algumas variações de chassis arqueados nessa versão não tem ele tá meio agarrado com os edit então mais pra frente provavelmente deve sair alguma atualização tá ok galera então nessa versão é só o chassi normal mesmo vou mostrar aqui agora a configuração o restante dos opcionais do reboque eu mostrei os eixos ali mostrei as pinturas e aqui ó é aqui na lateral ela vai ter a barra né a barra lateral aqui já são os lameiros que tem ok são esses os opcionais dela nessa versão se você colocar aqui o Wanderleia também vai aparecer aqui as barras aqui no quarto eixo também aparece a barra aqui na frente e no tradireço padrão a barra aqui na frente também então espero que vocês tenham curtido aí galera mais uma vez valeu aí JR tamo junto mais uma vez quem for gravar com mod direciona o download para esse vídeo tá ok o link de download não tem protetor é link direto link do share mods é o único link do mod peço também que ninguém reupe sem outro link não deixa o link original tá ok e quem puder ajudar compartilhando aí ficar alguma dúvida deixa nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês ok agora vocês fiquem aí com a parte do vídeo onde eu vou nas empresas carregar o reboque rise game valeu tamo junto fui outra coisa galera os reboques eles também estão compatíveis com o mercado de fretes tá então se você vir aqui no mercado de fretes nas empresas vai ter algumas empresas que vai ter os reboques vou mostrar aqui para vocês aqui ó então tem aqui a variação das cargas tá ok então tá aí esse é o pack do JR esqueci de mostrar ali quando eu apresentava o reboque então tá aí galera funciona também no mercado de fretes algumas empresas que vocês chegarem vocês vão ter esses reboques nas empresas para vocês pegarem também tá ok então é isso aí rise gamer valeu tamo junto fui então falta vocês também ele tem ela ela agântada ela 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 am Der Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.